A CIDADE NO BRASIL Como é que o senhor vê Não vamos falar só da Paraíba não Vamos falar mais da Paraíba Mas também no âmbito nacional Telejornalismo, as pessoas Principalmente repórteres e apresentadores Que estão na tela todos os dias São raros os negros Aqui na Paraíba A gente conta nos dedos os repórteres negros Que eu recordo aqui Eu queria saber como é que o senhor observa Esse cenário Hoje Quando nós pensamos na presença da população negra No jornalismo brasileiro Nós temos que pensar o seguinte Que historicamente Meio de organização aqui no Brasil E em outras democracias É o que? É poder Tá ok? Então é um local na qual A ideologia dominante precisa o que? Afirmada, reafirmada E reverberada Tá bem? Então o que nós temos? Primeiro Nós não temos Nós temos um número muito pequeno De pessoas negras Chegando ao ensino superior Mesmo com as ações afirmativas Tá? Se nós cansamos, por exemplo Num veículo Que divulga a imagem Tá? Com as televisões Qual que é o primeiro preconceito Que nós temos? Tá? É... Nos acham pessoas feias Tá? Daí Nós temos Que eu me lembre agora A nível nacional Tá? Eu me lembro agora De três mulheres negras Tá? Que tem Que tem essa presença No Brasil como um todo Alguns anos atrás Nós tínhamos Dois homens negros Trabalhando na área Na área do esporte Tá? Mas o que acontece? A nossa imagem A nível nacional Pra chegar dentro da casa De cada um de vocês Tá? Não agrada A família Doriana Não agrada Aquela família Papai Mamãe O filhinho A filhinha E o totózinho Ali tomando água Ali no canto Tá certo? Quando a gente conversa Com alguma dessas pessoas negras De expressão nacional É... No jornalismo brasileiro A gente ouve o quê? Aqueles que são pressionadas Tá? Da dificuldade que elas têm Pra se manter Naquele cargo Naquela posição Tá bem? Nós temos agora Por exemplo Alguma coisa Que houve Uma certa Uma grande discussão No movimento negro Que foi a Maria Que foi a Maria Júlia Maria Júlia chegou Com toda Se firmou Mas veja Maria Júlia Não passou chapinha No cabelo O cabelo dela Continua crespo Tá? E isso gerou Um alvoroço Dentro Dentro da televisão Eu conheço o caso De uma estagiária De uma Aqui do Não aqui na Paraíba Que ela chegou Pra fazer estágio Tá? Uma das primeiras exigências Que fizeram pra ela Foi que ela Fizesse chapinha No cabelo Foi um alvoroço Porque ela se apoiou No movimento negro O movimento negro A... 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 É considerado Beleza Pelo nosso Pelo nosso Padrão Tá? E nós temos que pensar Também muito o que? Qual é o acesso Que nós temos De pessoas negras A esses cursos? Olhem-se Entre vocês aqui Tá? Quantas pessoas negras Nós temos no curso? Tá ok? Quantas de vocês Tá? Pessoas negras Poderão ter esse acesso? Uma coisa É eu chegar E sempre a uma estagiária Tá ok? Não há um compromisso Eu tenho um contrato Eu tenho um tempo Tá? Na hora de contratar Será que Quem banca a emissora Quer essa cara preta Ali falando? Quer essa cara negra? Essa é uma questão Que nós temos que ver Tá? Então de novo A gente volta a discutir O que? Esse mito Da democracia racial Porque de repente Uma pessoa negra Chegando nessa Emissora de televisão Ela pode querer Pautar Assuntos Que são extremamente Incômodos Um assunto Incômodo Um assunto Incômodo Por que Num programa De sangue Na meio dia Só se mostra Só se Não se discute Por o extermínio Da juventude negra Tá ok? Por que Por exemplo É Não se pauta A ausência De pessoas negras Nos Nos demais Programas De entrevistas É Que nós temos Tá ok? Então em parte Nós temos aí Uma 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 faxina De higienização Para impedir Que essas pautas Sejam discutidas E sejam reverberadas Dentro dos programas Por exemplo Quando eu tenho Oportunidade De ir para Programa de rádio Muita gente Imagina Que não se ouve Mais rádio Eu sou Bombardeado Por pessoas Lá no interior Da paraíba Interessados Pelo tema Tá Agora A ausência De repórteres Homens E mulheres Engajados E preocupados Com esse tipo de palco Preocupado com a causa É Dificilmente Teriam acesso Para se manter Dentro desse emprego Olha Veja Eu tinha um conhecimento Da época de graduação De descendência oriental Na época de graduação dele Ele participava Desses programas Pautava Essa questão Ligada à população negra Mas quando ele foi Para o mercado de trabalho É como eu comentei Ele foi Praticamente Domesticado Ele Foi Como ele tinha que se manter Ele tinha que trabalhar Ele tinha as contas De ele para pagar Ele foi parando Cada vez mais De se preocupar Com esse tipo de tema Da última vez Que eu conversei com ele Lá em Londrina A conversa dele A pauta dele É o maior senso comum Possível E veja Muitas vezes Repórteres Que se dizem Preocupados Com a causa Principalmente Pessoas brancas Quando vão Nos entrevistar Eles querem Eles Ainda tem aquele mito De que nós Pessoas negras Não temos Uma Um preparo Intelectual Maior Recentemente Foi um repórter Desse me entrevistar Lá Lá na minha casa Tá Aí eu recebi Na varanda E da varanda Ele viu Um balcão Com peças Com artesanato negro De várias partes Aí ele queria Porque queria Fazer uma entrevista Ao lado Daquela expressão cultural Eu falei Não Tá Se você quiser me entrevistar Você vai me entrevistar Na minha biblioteca Tendo ao fundo o que? O meu acervo de livros Por quê? Porque nós temos que passar Uma imagem De que nós Pessoas negras Estamos indo Temos capacidade Estamos indo além Do artesanato Da música Tá Porque senão Eu Um ativista negro Tá Que estou nessa luta Desde Desde Quando eu tinha 18 anos de idade Vou estar incentivando o quê? Vou estar incentivando Que Vou estar incentivando Uma visão Misticada De uma população Que eu estou lutando Há muito tempo Para que seja visto De uma forma Mais qualificada Teve uma segunda vez Isso Esse repórter Um outro repórter Foi me entrevistar Numa ONG Chamada de Bamidele Tá Fica lá no centro da cidade E na Bamidele Quando você chega Tem um atabaque Muito grande Na entrada De terreiro Tá O repórter Queria o que queria Que eu desse uma entrevista Para ele Ao lado Do atabaque Para o meu amigo Ou você me entrevista Ao fundo Mostrando os equipamentos Da ONG E mostrando a biblioteca Da ONG Ou nós não vamos conversar Por quê? Porque nós não Eu não posso conversar Com você Referendando Essa imagem Estereotipada De que todo preto É tocador de tambor De que todo preto De que todo negro Se fez Dentro de uma escola de samba Então veja É uma luta Constante E é essa luta constante Que a gente tem Às vezes Dentro da imprensa Que me predispõe A chegar Às vezes Com um tom De diálogo Um pouquinho mais alto Frente a uma entrevista Eu não digo aqui Nesse momento E é essa predisposição Que eu amarro Com o quê? Com a questão da hipertensão Que eu comentei lá atrás Com vocês